Estudos apontam para uma quantidade absurda de mortes de animais atropelados todos os anos no Brasil. É impressionante pensar que 15 animais são atropelados por segundo no Brasil, ou 1 milhão e 300 mil por dia. A imensa maioria, cerca de 430 milhões, são pequenos vertebrados como sapos, cobras e aves. Outros 43 milhões de vítimas são animais de médio porte, como gambás, lebres e macacos. A menor porte corresponde a 2 milhões de mortes, que é composta por animais de grande porte, como capivaras, tamanduás, veados e até onças. Muitos deles ameaçados de extinção, como esse porco espinho que a gente encontrou aqui na rodovia entre Pato Branco e Itapejara do Oeste. Em Pato Branco, uma das causas do aumento de mortes de animais atropelados foi a expansão das rodovias rurais asfaltadas, que ficam mais próximas a áreas remanescentes de matas. O que a gente queria pedir para a população é para reduzir a velocidade quando estiver circulando por estradas rurais, principalmente essas que foram asfaltadas recentemente, porque são estradas que geralmente não têm acostamento e têm remanescentes de mata no entorno. E agora, com a primavera e o verão, os animais estão mais ativos, é uma época de reprodução, eles estão com as suas crias, então não custa nada ter um pouco mais de cuidado. Neste ano, segundo o Centro Brasileiro de Ecologia nas Estradas, já morreram 285 milhões de animais silvestres de 450 espécies nas estradas brasileiras. Fica aqui o desafio para os motoristas, principalmente em áreas próximas a matas e nas estradas rurais, onde a possibilidade de animais cruzando a pista é maior.